Meus amigos e minhas amigas, a Wizards deu um passo, deu um passo com o Magic the Gathering grande, tá? Deu um passo grande. Hoje, agora há pouco, né? Soltaram aí nas redes sociais a notícia de que Magic the Gathering vai começar colaborações com a Marvel, né? Magic the Gathering, um dos maiores card games, um dos maiores jogos aí do mundo. Esse jogo que a gente tanto ama, né? Infelizmente, feito por uma empresa que a gente tanto odeia, mas enfim. Que vem pisando na bola nos últimos tempos aqui. Hoje anuncia que vai começar uma colaboração com a Marvel. Marvel, cara, assim, você pode odiar super-herói, odiar esse mundo, enfim, de histórias em quadrinhos ou de cinema. Que foi o que ficou muito famoso, cresceu muito nos últimos anos, né? Todo o universo da Marvel nos cinemas. Mas é inegável que, principalmente depois que a Disney comprou, né? A propriedade intelectual aí, a Marvel, ela cresceu absurdamente. Então, assim, ter a Marvel como parceira colaborativa de produtos de Magic the Gathering é algo realmente muito grande. A gente tem discutido bastante ultimamente sobre Universes Beyond, né? Que são essas colaborações de Magic fora do mundo do Magic. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal falando sobre quais universos você gostaria de ver dentro do Magic. E, sem dúvida, a Marvel é um dos universos que a galera mais citou nos comentários, né? Por mais que você não seja fã de todos os heróis e de todas as histórias da Marvel, é muito difícil que se você é uma pessoa, cara, que se relacionando com esse mundo geek, nerd, e que curte histórias em quadrinhos, ou que já curtiu alguma vez na vida, que curte os filmes, enfim. É muito difícil que você não tenha, pelo menos, se identificado com algum dos personagens ou com alguns personagens da Marvel. Esse vídeo aqui, eu vou falar a minha opinião sobre, obviamente, essa primeira notícia e como que eu vejo isso. Mas também é um vídeo react. Eu segurei até agora, no fim da tarde, pra gravar esse vídeo, sem ler absolutamente nenhuma notícia disso. E também sem ver esse vídeo. Eles postaram um vídeo de um minutinho, cara, 57 segundos, que eu quero assistir agora com vocês aqui e dar o meu react. Então, vamos lá. Vamos ver aqui. Deixa eu botar o áudio. E vamos ouvir essa brincadeira aqui. Vamos lá. Anúncio de colaboração. A primeira vez que você vê essas páginas, tudo muda. É isso. Eles são um portão para novos mundos, novas possibilidades, novas realidades. Eles convidam você a explorar os bordes da sua imaginação e encontrar você mesmo no meio do caminho. Caraca. Você compartilha seus heróis com as pessoas que você ama. E assiste eles embarcar em aventuras que vão durar para sempre. Há realmente apenas uma palavra para descrever. Mágica. Ai, pô, moleque. Caraca, tá maluco, tá maluco. Tô igual, moleque. Tô igual o Peter Parker no filme lá dos Vingadores, mano. Que ele tá lá no trem e do nada pulsa a gente da aranha dele. Moleque, pô. Ah, que que é isso? Ai, cara, eu odeio a Wizards, cara. Eu odeio vocês, Wizards. Eu odeio, sabe? Porque, mano, a gente tá nessa coisa aí de falar mal de vocês aí. E, mano, pô, surreal, gás. Surreal, assim. É isso, né? Aqui mostra a criança com seu gibi. Cara, o que que é história em quadrinho, né? Eu não sei quantos anos você tem, você que tá me assistindo. Eu duvido muito que você tenha menos de 20 anos. Eu sei que quadrinhos hoje não é uma mídia tão forte quando era. Por exemplo, na minha época de criança, na minha época de infância, sabe? Quadrinhos era uma mídia muito forte. E eu não sei como é que tá essa relação hoje em dia com quadrinhos. Mas, querendo ou não, cara, isso traz uma ligação de nostalgia. Eu não sei também há quanto tempo você joga Magic. Mas, cara, pra mim, pra mim, ver, né? Essa criança lendo quadrinho e, pô, na primeira vez que você vir, enfim, essas páginas, tudo muda. E é mais ou menos o que aconteceu na primeira vez que eu vi o Magic. Tudo mudou, cara. É isso. O Magic, ele é um ponto de virada na minha vida. Nossa, Thiago, você... Isso não é exagero? Não, cara. Eu tô aqui hoje por causa do Magic, né? Apesar do Magic ter feito parte em alguns momentos da minha vida, outros não. Foi lá no começo de 2000, quando eu vi o Magic pela primeira vez. Cara, joguei o jogo, sentia a cartinha textura, o cheiro dos boosters. Mano, tudo isso tem uma memória nostálgica muito grande. E eu acho que, cara, dá pra relacionar isso perfeitamente com o mundo dos quadrinhos, velho. Quem nunca tem aquele cheirinho de quadrinho antigo? Eu acho que talvez pra uma geração mais nova... Eu peguei um pouco disso também na minha adolescência. Na verdade, sim. Na metade da minha adolescência foi quando o mangá começou a ficar bem famoso aqui no Brasil. E aí, no final da minha adolescência, que realmente explodiu, né? Hoje em dia, eu não sei se tá ainda muito forte o mangá. Mas eu acho que a galera de uma geração mais nova passou. E isso com os mangás também. Então, cara, é... Isso aqui é a colaboração absurda. Absurda, sabe? É ter dentro do Magic personagens que são extremamente reconhecíveis. A gente teve agora o Senhor dos Anéis, né? Que foi uma coleção de extrema felicidade da Wizards. De extremo sucesso. E a gente... E olha que o Senhor dos Anéis, cara, ele é uma... Obviamente, uma propriedade intelectual absurdamente gigantesca. Mas eu ouso dizer que talvez... Talvez, Magic... Que talvez o Senhor dos Anéis esteja ou no mesmo tamanho... Ou até um pouco menor do que a Marvel nos dias de hoje, sabe? Talvez num passado, talvez não. Mas nos dias de hoje, talvez até ouso dizer... Que... Que a Marvel tem um potencial maior ainda do que o Senhor dos Anéis, sabe? E a gente viu recentemente várias coleções, cara... A gente, infelizmente, né? Doctor Who... A gente não vai poder usar como um comparativo muito bom por tudo que aconteceu. Se você não tá ligado no que tem acontecido com o Doctor Who... Tem vários vídeos aqui no canal falando sobre isso. Mas tem o Warhammer 40k... Que foi uma propriedade intelectual também não muito conhecida. E os jogadores abraçaram. Tem outras que tão vindo por aí. Fallout, que eu vou fazer um vídeo em breve falando também. Então, já se inscreve aí no canal e ativa o sininho... Pra não perder esses próximos vídeos falando sobre outras coleções que tão vindo por aí, tá? E também, cara... Até Final Fantasy, que vai sair bem mais pra frente. A galera já tá muito hypada, né? Então, assim... Isso aqui, pra mim, gente... Sério, isso aqui é incrível, tá? Isso aqui é incrível. E do ponto de vista de... Dependendo de... O meu sonho como jogador e fã de Magic... É não ver apenas o Magic absorvendo a Marvel. Mas ver a Marvel absorvendo também o Magic. Porque uma das coisas que a gente quase não vê hoje em dia... Enfim, como fãs brasileiros a gente não vê simplesmente at all... É você poder se expressar como jogador fora do jogo. Então, por exemplo, hoje se você quiser comprar uma blusa da Marvel, uma camisa da Marvel... Cara, você vai na Renner, na Riachuelo, na Peticas, na Zé da Esquina... Você vê, sabe? Produtos oficiais e licenciados da Marvel em tudo quanto é loja. E Magic? Cara, Magic a gente não vê. É um bagulho nichado. Mas imagina se a gente tem um potencial da Disney comprar... Por exemplo, pode ser uma colaboração realmente de troca. Imagina se a Disney pega essa propriedade do Magic, da Hasbro's Stories... E traz uma série animada na Disney Plus, de repente. Imagina se isso vira alguma coisa a mais. Cara, eu tô começando a sonhar aqui demais. É um sonho que eu acho que todo jogador de Magic que ama o jogo... E quer ver o jogo crescendo. Eu acho que tem esse sonho. Então, gente... Ai, cara. Meu Deus. Meu Deus. Enfim. Tá falando aqui, ó. Os titãs, né? Da indústria de entretenimento, né? Magic é um dos card games mais populares. E Marvel, uma das marcas baseadas em personagens, né? Mais proeminentes do mundo, né? Estão colaborando para compartilhar os seus super heróis, vilões e... Enfim, muitas outras coisas aí pro Tabletop. Essa colaboração vai chegar em breve. É uma colaboração que eles não falaram. Eles não anunciaram isso lá naquele... Naquele... Enfim, naquele anúncio que eles fizeram sobre um monte de coisa que vai ter até 2025. Que eles fizeram agora, acho que no começo, no final de agosto, não lembro? Eles fizeram um anúncio gigantesco até 2025 e não falaram sobre isso. Isso é um absurdo, né? Mas, enfim. Talvez ele realmente estivesse guardando essa carta na manga. Entendeu? Entendeu? Essa carta na manga. Enfim. Aí aqui ele vem explicar o que é Magic the Gathering. Provavelmente esse artigo vai ser divulgado, né? Muito. E vai impactar muitos fãs da Marvel que não sabem o que é Magic the Gathering. Então, explica aqui, né? E aqui ele tem também falando um pouco sobre o jogo. O que é Magic? Tá no site da Wizards. Esse aqui é um vídeo já antigo. Acho que 2020 ou antes, né? Então, esse aqui a gente não vai precisar assistir. Mas, enfim. A gente vai ter que, provavelmente, né? Muito, provavelmente, uma coleção sendo lançada aí pro Tabletop, pro Magic Arena e pra muitas outras coisas. E aqui eles pedem pra gente assinar a newsletter pra saber dessa colaboração, né? Cara, assim, acho que não tem muito o que dizer ainda. Eles só anunciaram essa parceria. Não anunciaram nenhuma carta, não anunciaram nenhum produto específico. Eu duvido muito que isso não vá ser um produto, né, completo. Eles não anunciaram essa coleção entre as coleções desse ano, do ano que vem e de 2025, né? Então, qual que é a minha suspeita? Eu acredito que eles vão lançar uma coleção completa, talvez bem mais pra frente, lá pra metade ou final de 2025 ou 2026, talvez. E antes disso, vão lançando outros produtos menores, tipo Commander, tipo o Secret Lair, alguma coisa do tipo, tá? Ou, ou, talvez a gente tenha aí alguma, não do ano que vem, as coleções do standard do ano que vem já estão todas, já, é, é... Já estão todas aí, né? A gente já sabe quais vão ser. Mas talvez eles tragam como uma coleção de standard, já pensou? Eu acho que talvez não, né? Deixem nos comentários o que vocês achariam. Porque eu acho que, se a gente ver uma coleção, por exemplo, do Modern, igual a de TV Senhor dos Anéis, com Marvel, acho que ninguém vai estranhar, se o Senhor dos Anéis for muito legal, enfim, acho que isso aí não vai ter nenhuma barreira. Agora, será que eles teriam essa, essa, cara, essa coragem de trazer uma coleção standard, né? Que é a coleção base, né? A coleção padrão, que vai jogar em todos os formatos, com essa IP aí, essa identidade da Marvel? Olha, eu acho que seria um, 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 eu acho que seria um risco, acho que seria uma coisa meio louca, mas eu não acho impossível, porque assim, não dá pra duvidar da Wizards, né? Minha opinião. Eu queria saber a opinião de vocês. O que vocês acham e qual é a expectativa disso pra vocês? E assim, cara, eu sei, calma, eu sei que a gente tem, a gente tem dois pontos no Magic, muito, é, um que vai contra o outro, né? E eu vou tentar deixar aqui esse, esse tom do vídeo aqui bem no meio, tá? Primeiro, é o tom do hype, e eu sei que eu sou culpado disso, eu, cara, fiquei extremamente hypado e, e, cara, animado, né? Com esse vídeo, só esse videozinho de menos de um minuto já me deixou extremamente animado, fui muito bem feito, assim, temos que bater palmas, e eu acho que a Marvel, eu acho que a Disney, né, e a Marvel não vão deixar a Wizards, né, fazer besteira com o nome deles. Primeiro que, assim, vamos lá, né, a Wizards, ela quando quer fazer alguma coisa legal, ela sabe fazer, né? Quando ela não mira apenas na, em ganhar dinheiro, e aí quando você bota a estampa da Marvel, você, basicamente, eu acho que você pode focar só em fazer algo bom, porque o dinheiro já vai vir igual água, eu acho, tá? Eu acho que é, que é mais ou menos nesse caminho. Então, se eles focarem em fazer algo bom, bem feito, e a Marvel tiver ali em cima querendo, né, que tudo seja feito legal também, que não prejudique a marca dela, eu acho que tem tudo pra sair uma grande colaboração. Eu espero que não seja uma colaboração de, ah, um Secret Ler, ah, pelo amor de Deus, né, é Marvel, mano. Vamos trazer o Magic pra mais pessoas. Então, pô, é, talvez tentar aí, realmente, uma coleção como foi o Modern aí, com o Senhor dos Anéis. Talvez, ah, cara, não só uma coleção de Commander também, né, ou talvez uma coleção de Commander, mas que seja como se fosse um, um, sei se é uma coleção de reprints, uma coleção nova, focada no Commander, mas com várias cartas novas, né, é, eu, eu, a minha expectativa é essa. Eu não quero hypar a ponto de, nossa, isso aqui vai ser a coisa mais maravilhosa, né, perdoa os trocadilhos, maravilhosa que a Wizards já fez, mas eu também não quero que esse nosso mal-estar com o que a Wizards tem feito com a gente nos últimos tempos, atrapalhe também essa animação. A Wizards tem lançado um monte de coleções uma atrás da outra, a Wizards tem, cara, fechado, virou as costas pro mercado brasileiro e latino-americano, né, a Wizards não tem dado o devido valor e, enfim, não tem respeitado a comunidade brasileira, isso eu vou falar como brasileiro, obviamente, né, eu sei que eles fazem isso com a América Latina toda, mas eu vou falar com o brasileiro. Mas eu não quero que esse ponto negativo estrague também a animação, eu não quero, eu quero ficar aqui no meio, tá, tipo, eu tô animado, obviamente tem umas ressalvas, mas tô muito animado, esse anúncio é muito legal, espero poder trazer em breve mais novidades sobre isso. Agora eu quero saber de vocês, deixa nos comentários quais são as suas expectativas pra essa colaboração da Wizards, o que você espera de bom, o que você acha que pode ter de ruim e deixa aquele likezão aí no vídeo pra que esse vídeo possa atingir outras pessoas também, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui, beijo no seu coração, obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima, valeu! Tchau, tchau, tchau!